Opa, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre promises. No último vídeo a gente montou aquele modelo lá de fazer no load de uma imagem, dar um alerta, lembra? Esse aqui, né? Bom, eu achei que esse código ficou talvez um pouco complexo e vai te deixar preocupado em relação a quão complicado é fazer. Pô, o negócio era mais fácil ter logo feito um callback aí e resolvia, bem mais simples e tal, né? Então, eu queria construir um outro exemplo aqui para mostrar que, na verdade, não é tão complexo quanto você imagina. Na verdade, tem uma complexidade na construção da promessa. Então, se você olhar o código aqui, você vai ver que tem esse trecho aqui onde a gente constrói a promessa. Você precisa entender aqui a interface da promessa, ok? Precisa entender como se constrói, qual é a assinatura, como usa new promise, ok? Mas, uma vez que você construiu a promessa, usá-la depois é muito simples, ok? Você executa a sua promessa e você then depois, né? Coloca seus callbacks no then. E o que eu queria mostrar é que você, na verdade, vai muito mais usar a promessa do que construí-la. Você vai construir uma vez só, uma vez para cada coisa. Então, por exemplo, essa image ready que eu fiz aqui, estava um nome horrível, inclusive, teria que dar uma melhorada nela e tal, mas ela resolveria para sempre. Toda vez que eu tiver que fazer uma promessa, que é a imagem carregou, eu não preciso mais fazer, o código está pronto. Então, essa complexidade você vai escrever uma vez só, sabe? E o código depois é bem simples, tá? Ele está aqui, está pronto, está funcionando e é bem simples. Então, eu vou trocar aqui, vou tirar essa imagem, não quero mais saber da praia. Vou colocar no lugar um button. Vou colocar três botões. Assim, ok? Muito bem. Vou tirar essa promessa daqui, não me interessa mais ela. E vou tirar esse evento aqui do log. Ok, pronto. Deixa assim. E aí, vamos lá. Eu vou criar agora aqui um construtor de promessa, que vai construir uma promessa de clique. O evento de clique, naturalmente, se o callback já foi, não sobrou nada no objeto. Não tem nenhuma maneira de você saber se o objeto foi clicado ou não, ok? Mas tudo bem, não tem problema aqui. A gente vai executar sempre no início e vai confiar de que para o usuário clicar, o botão tem que estar na tela primeiro, ok? Então, não é um problema. Então, eu vou criar uma função chamada clique promise. Clique promise recebe um elemento. E ela vai retornar uma nova promise, que recebe uma função. Essa função recebe resolve e reject. E ela vai fazer o signo aqui. Elemento ponto addEven listener clique. Quando clicado, vai executar uma função que faz return resolve element. Desse jeito, ok? Então, olha só. Como é que eu usaria isso aqui? Eu vou criar aqui documentquery selector b1. Muito bem. E aí vamos fazer assim. Lec p1, a promessa 1, é igual a uma clique promise de b1, ok? Então, eu vou ter, depois de ter executado isso aqui, em b1 eu vou ter o meu botão. E em p1, uma promessa que vai ser resolvida se alguém clicar no botão. Ok? É isso. Então, veja só. Estão lá meus botões, não é? Deixa eu aumentar a fonte aqui do console. E eu tenho aqui, deixa eu ver se eu deixei... Ah não, p1 está com leque. Eu vou tirar o leque aqui, só para eu poder brincar no console. Muito bom. Então, está lá. P1 é uma promessa, ok? Então, eu vou colocar aqui p1.dem console.log. Ok? Então, eu estou dizendo, quando a promessa acontecer, execute console.log. Também vou fazer assim, p1.dem. Quando a promessa acontecer, execute uma função que recebe um botão e que faz botão.style.opacity igual 0.5. Quer dizer, eu atribuí dois callbacks a essa promessa. Coloquei dois them. Então, eu vou clicar no botão. E veja lá que ele logou aqui o botão. E ele alterou a opacidade do botão também. As duas resoluções da promessa, os dois callbacks foram executados. Agora, como a promessa já foi resolvida, e ela foi resolvida com sucesso, então ela foi completada, né? Se eu chamar o then de novo, por exemplo, btn.valor igual a don. Opa! Claro! É uma função que faz btn.valor don. E essa função recebe btn.valor don. Eu acho que eu fiz algo de errado. Query selector. Ah, claro! É um botão, não é um input. Desculpa, gente. Então, vamos lá. btn.innerHTML. Tá lá. Foi don. Ok? Então, a vantagem da promessa em relação ao callback é esse. Você pode depois atribuir um monte de callbacks para a promessa usando o them. E se a promessa já foi executada, mesmo assim, seus callbacks vão ser executados e vai funcionar. Então, funciona bastante bem isso aqui, tá? Quer ver? Vamos lá. Olha só. Esse código aqui em cima, que é o código que cria a promessa. Ele é que é o código cuja assinatura você precisa entender com carinho e tal, né? Aqui embaixo, a gente vai fazer assim, olha só. B2, B3. Eu vou criar uma função chamada clicket, que vai receber um botão e vai fazer botão. botão.style.opastic igual a 0.2, botão.innerHTML igual a menos menos, botão.desabled igual a throw. Desabilita o botão. Ok? É isso que a clicket faz. Bom, eu vou criar uma promessa para cada botão. E aqui a gente faz assim, olha só. P1.them.clicket. E veja lá, ok? Está atribuído o meu evento. Agora, vamos fazer o seguinte, olha só. Vou clicar aqui. E vou clicar aqui. E a gente faz assim, p1.promise.com.au. Ah, p1 não é .promise não, .dem, desculpa. .dem console.log. E ele já deu o console.log aqui, está vendo? Porque esse botão já foi clicado. Vou fazer p3.dem console.log. O botão já foi clicado, ele já deu o log aqui. Vou fazer p2.dem console.log. E ele não deu o log do botão. Agora, se eu clicar, vamos limpar o console e vou clicar. Ele deu o log do botão, porque o botão foi clicado. Quer dizer, a ordem de atribuição dos callbacks depois é bem mais flexível. Beleza? Pegou até aqui? Você teve dificuldades aqui de entender? Eu tentei reduzir o código ao mínimo, mas claro, tem um truquezinho aqui. O negócio envolve vários passos, envolve três camadas de abstração, uma em cima da outra. Então, para com carinho se você teve dificuldade. Para com carinho para entender isso aqui, porque no vídeo de amanhã a gente vai mostrar um outro uso aqui, um outro jeito de usar as promessas. Você vai ver, bem interessante também. Então, vale a pena você dar uma olhada aqui, dar uma estudada para você entender direitinho. É isso aí. Está gostando dos vídeos? Clica no joinha. E eu tenho um anúncio para fazer. A gente está preparando um treinamento. É um treinamento que a gente vai fazer um lançamento especial. O treinamento vai começar no começo de agosto. É um treinamento sobre performance. Como construir páginas que carregam rápido. A gente está trabalhando com bastante carinho nesse treinamento. A gente vai ter, antes do treinamento, bastante conteúdo gratuito para você assistir. Então, mesmo que você não possa fazer o treinamento, vai ter bastante coisa para você aproveitar. Fica de olho, se liga aí, continua assistindo os vídeos do canal, se inscreve, recomenda para os seus amigos. Você vai ver, o treinamento vai ser bem, bem legal também. Beleza? Dúvidas, sugestões, críticas, comentários, por favor. Valeu! Opa, tudo bem? Estou de volta aqui a falar com vocês sobre desenvolvimento. E...